Oi, meu nome é Natália, eu sou do Brasil e a minha pergunta é, por que investimos tanto em hidrelétricas? Por que não investimos mais em energia solar? Na superfície terrestre chega a cada segundo 34 milhões de megawatts. Isso é 10 mil vezes o que a gente precisa para utilizar na Terra. O meu país, por exemplo, o Brasil, recebe 8 horas diárias de insolação. Porém, nós produzimos apenas 20 megawatts de energia. Por outro lado, a Alemanha, que recebe 1 hora apenas de insolação diária, produz 17 gigawatts. Isso me leva a pensar que não só o Brasil, como muitos países, tem potencial para produzir mais energia solar. É só nós queremos.